Aê, aê, carai Aê, aê, carai Aê, aê, aê Cada verso que eu faço eu volto minha vida Tô peregrino só que eu tô na estrada da vida Eu volto porque a minha rima não é repetida Tô peregrinando igual João Grilo, alto da compadecida Mostrando pra todo mundo pro hip hop, pro gueto Que Jesus nasceu branco e Jesus que nasceu preto Mas você já perdeu porque na base tá o pior Tua rima é falcatrui igual história de chicota Eu te bati nessa levada porque cê não rima nada Por isso na batida você só faz as piadas Por isso cê perdeu você vai dar uma despiada E quando você faz o batismo é só piada Melhor você fazer um verso decente porque na frente Cê perdeu tu sabe que eu vou rimando no travo É o peregrino, eu tô bem, tô peregrino João Grilo com a lábia conseguiu enganar o diabo Fazendo aquela rima pra você entender Que o tormento vai fazer antes de nadainha É como se fosse o Constantino e vou deixar você vivo Só pra no final você provar que a sua alma é minha Ah porra, e aí peregrino, qual que é a fita? Vendedor de almas, o torment? Vai deixar ele negociar sua alma assim, parça E aí, e aí, e aí, Adler? Solta, solta aquele bravo E ele vai soltar Aê, e aí, e aí Se quer falar da minha alma aqui cê traça Só não roubou a sua porque paradita funciona sem carcaça Então cê sabe, parça, que eu falo Você vai tentar Mas sua rima aqui não vai ser de invalo Até porque cê sabe cê é vacilão Eu vou mudrando que cê tenta, mas não tem satisfação Pois minha rima quer de coração Você é igual Constantino e acaba seu relacionamento com o Rei Tubarão Mas agora sabe como eu chego Até porque cê tenta, mas não é um bom MC Até porque aqui eu vou além Cê fala de alto O pior engano é o alto E o melhor conhecimento também E só pra mostrar que é decadência Cê é filme nacional Trampa de elite Capital Cimento Cê colocou na presidência É isso Eee, pesado, fi. Na humildade, os dois chegou brabíssimo demais, digno de final, nível, certo? O bagulho é o seguinte, vocês que vão votar. Quem que foi o melhor? O Torment que começou, mandou muitão. Peregrino, mesma fita, peregrino terminou. Torment número 2, peregrino número 1. Logo menos, a votação já tá na tela, na verdade. Já pode vir que vim forte, certo, família? Vem votando. Peregrino, vou ter que te passar um papo de visão real, cria. Pra não chegar no ataque, tá ligado, cachorro? O bagulho é como? Vai ter que chegar com os dois pés em de peito, véi. Essa que é a verdade. Eee? Tranquilo. O Adler vai soltar um beat foda agora, mano, que eu já vi o comecinho ali, eu sei qual que é. Na moral, chat, vou perguntar só uma coisa aqui pra vocês, mano. Na humildade mesmo, sem querer ser chato, sem querer pagar de louco, tá ligado? Vou chegar até aqui mais perto da câmera de novo. Quem quer batalhar boa digita o quê? Uh! E aí, DJ Adler, solta que solta. DJ Adler. Aí. Que beat foda. Aí. Falou que louco é o Deus das mentiras, mas sinceramente você não é consciente. Mas é diferente falando que esse cara é bom até o Torment. Mas sabe como que eu chego? Até porque você vai vendo que aqui já chegou. Entenda que ser um parqueiro de Tor não é nada, é o meu machado de Xangô. Agora você sabe que eu volto consciente, até porque é que se tem caô. Eu vou pegar seu coração e vai ser o sétimo que eu coloco com o tambor. Sabe como é que eu faço? Até porque você vai vendo que eu sou cristalheiro. Primeiro batendo no tambor, depois eu faço sua cara de bota de pranto de pandeiro. Mas sabe como eu volto? Até porque sabe que aqui eu vou além. Sabe que você é vagabundo. Você fala que não vai subir ninguém. O Tor é zona sul e comigo vai subir é todo mundo. Eita porra. Pode dar. E aí, Torment, vai subir todo mundo? Qual que é as ideias? Ei, 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 ei. Falou de tropa de elite no beat. Você tá ligado, você é ilusório. Vou trazer a 12M, se pose, tiro na tua cara, arranquei tu velório. Mano, você não tá ligado de nada. Tormente rimando no instrumental. Vai tomar tiro e depois você vai lá ficar chorando dentro do hospital. Falou que é de martelo, de Xangô. Só que meu nível você não chegou. Você não é digno de pegar no martelo. Até o Xangô aqui te xingou. Você não xingou e por isso perdeu. Sabe, Tormente aqui eu não tolero. Mas isso é porrada na cara. Por que não caixou nesse trap? Tomou 2x0. Você cala tua boca. Tô mente mandando uma rima. Sabe que eu tô no freestyle. Vai subir geral. Por que eu tô no move. E sexta-feira é dia de baile. Você não tem de marra nada. Tá ligado, mano? Eu vou rimando na moral. Tipo um brela. Matando esse cara na base. Por isso você é na moral. Paulista vai pro de um brela. Você não entendeu? Tranculão. Chama até a Rihanna aqui pra me ganhar. Você que vai ter que chamar uma corporação. Tá porra, filhotinho. Que muito foda, tio. Sem maldade, mano. Os dois rimou pra caralho, velho. A batalha tá foda, velho. O pessoal lá chatinha que tá vendo, velho. Tô dando altas risadas aqui, mano. Ô, sem maldade. Vamos que vamos. A votação já tá aberta, certo, mano? Você pode votar à vontade. Quem começou foi o Peregrino número 1. Quem terminou foi o Torment número 2. 53% para um. 46% para outro. Temos. Um campeão. Torment 2 a 0. Caralho. Por louco, satisfação, rapaziada. Satisfação, satisfação, satisfação.